Vamos ler a Palavra de Deus? Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, do versículo 22 até o 24, né? Está escrito aí, vamos lá, vamos ler juntos para ficar gravado na cabeça da gente? Mas o Pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestírio e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijê-me-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a se alegrar por isso, amém? Podemos assentar. Hoje eu quero contar para vocês uma das parábolas mais bonitas de Jesus, se não a mais bonita de todas elas. Eu quero conversar com vocês sobre isso, nesta noite, amém? Mas antes eu pergunto a você, quantos de vocês que já tomaram atitudes que se arrependeram depois? Levante a mão, todos nós, né? A nossa vida é muito composta assim de erros e de acertos. Os erros nos ensinam também. Muitas vezes você toma uma atitude que é a atitude errada, atitude precipitada. E quando você se precipita, que você acaba tomando determinadas atitudes que não são as melhores, mas que no momento você pensa que são as melhores, se der errado, você aprende uma lição. As decisões erradas, elas acabam sendo muito, não somente terapêuticas da vida da gente, mas elas são pedagógicas, porque nos ensinam alguma coisa que lá na frente você realmente acaba descobrindo que até mesmo os erros, quando você bem pensado, bem analisado, prepara você para a vida. E nós todos aqui temos muitas atitudes tomadas erradas. Nós já pecamos muitas vezes por conta das nossas precipitações. Tem pessoas que são mais precipitadas que as outras, né? E quanto mais precipitado você é, mais você entra errado nas coisas, mais você erra, mais você se atrapalha, mais você tem que voltar atrás para tentar consertar as coisas, porque a precipitação, ela gera realmente isso, é como cair num abismo, num precipício, por conta de não refletir. Olha só o que diz o outro verso aqui, que eu até separei para poder juntar com esse aqui. É um dos versos que eu gosto muito, é meu verso de cabeceira, que diz assim, não é bom, o quê? Proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Provérbio 19, 2. Toda vez que você se precipita das coisas, você acaba cometendo um erro. E às vezes as nossas vidas são marcadas por precipitações, que precisamos sair consertando depois. E às vezes algumas precipitações, elas trazem consequências tão irreversíveis na vida da gente, que às vezes o que tem que fazer é conviver e tentar corrigir. Mas às vezes já precipitou, já surgiu uma situação irreversível. E isso é um problema para nós, seres humanos. Amém? Jesus falava com um grupo de pessoas. E o que ele estava falando, ele estava mais ou menos querendo explicar a importância que as pessoas têm para Deus. Se vocês procurarem analisar dentro da própria palavra de Deus, Deus quer tanto a gente que ele até compreende algumas coisas. Ele costuma analisar você e algumas coisas ele até passa por cima para tentar ter você de volta. Deus não tem nenhum prazer de rejeitar você ou de cancelar você ou de isolar você e de ficar de bestinho com raiva de você. Não. Ele fica esperando, ele espera. Que muitas vezes atitudes tomadas pela gente sirvam de reflexão para a gente perceber que é preciso voltar para ele, se acertar com ele, porque ele sempre tem o melhor para nós e nós ficamos muito desprotegidos. Ficamos muito vulneráveis quando temos qualquer tipo de ruptura com respeito à nossa fé e à nossa relação com Deus. Uma das coisas importantes é você permanecer com Deus do jeito que você está conseguindo realmente ficar. Se não está dando para ir de pé, vai de joelho. Se não dá para ir de joelho, vai te arrastando, mas não sai do caminho. Não rompe com Deus. Não se permita nenhum tipo de ruptura entre você e o Deus que você serve. Por nada. Se mantene na posição exatamente de alguém que está debaixo da proteção dele, do direcionamento dele, por quê? Porque a vida fica melhor. Nos teus erros, ele tem como arrumar as coisas. Nos teus desencontros, ele tem como gerar situações que te fortaleçam e que te levantem. E ele sempre vai estar ali presente na tua vida. Mas às vezes, a gente se engana e se permite certas rupturas, certas separações que não são boas. E Jesus queria mostrar mais ou menos isso, com essa parábola que ele falou. Ele disse assim, olha, tinha um pai que tinha dois filhos. Aqueles filhos para aquele pai, eles eram muito importantes. E esse homem era um lavrador, era um homem que tinha muitas plantações, era um homem rico. E aqueles filhos eram os filhos que ele pensava em dar herança. Exatamente para eles. Mas o menor, o mais novo, um dia chegou com ele e disse, eu não quero mais ficar em casa, não. Eu quero ir embora. O pai disse, por que você quer ir embora? Porque eu quero conhecer novas pessoas. Porque eu quero conhecer novas cidades. Eu não quero ficar aqui com o senhor. E o que eu vim pedir para o senhor aqui, é que o senhor adiante para mim uma parte da herança que eu tenho direito. Porque se o senhor me arranjar essa parte da herança que eu tenho direito, eu vou ter como cuidar da minha vida e ir embora de casa. O pai disse, mas você está tomando uma atitude precipitada. Olha o que você está fazendo. E o pai, disse Jesus, que tentou argumentar com aquele filho, mas ele estava decidido, ele estava dominado pela precipitação. E o pai tentou convencê-lo, um homem muito mais experiente, sabia um pouco mais da vida, e tentou passar para ele os riscos daquela atitude e daquele posicionamento que ele estava tomando. Mas ele tomou uma decisão irreversível, achou que não tinha volta, que ele queria ir embora mesmo. O pai é um homem experiente, isso tudo bem. Deu um jeito, deu a herança para ele, e ele saiu de casa. Saiu de casa e foi embora. Rompeu com tudo. Rompeu com a família, rompeu com os afetos, rompeu com os laços que deveriam ser fortes, e ele foi rompendo com coisas. Às vezes a vida da gente é assim, a gente fica rompendo com coisas que nos são necessárias. A gente rompe com pessoas, a gente rompe com pessoas que nos são extremamente gratas, a gente rompe às vezes com a família da gente. E parece assim que a vida, ela fica muito marcada quando a gente vai se permitindo essas rupturas assim que vêm, às vezes elas tomadas por motivação, unicamente a precipitação. E o menino fez isso, saiu de casa. O pai ficou arrasado, disse Jesus. O pai do rapaz ficou arrasado, mas não pode fazer nada, era uma decisão dele. Ele saiu, disse Jesus, e quando chegou na primeira cidade, ele começou a ousar o pilar, ficou maluco. Começou a pegar o dinheiro que ele tinha ganho, e começou a gastar nas farras. Começou a viver uma vida maluca lá na cidade que ele chegou, disse Jesus. E por conta do dinheiro que ele tinha, o que ele levou, ele arranjou um monte de amigos. Logo, logo, logo ele estava cercado por um grupo enorme de pessoas, que estavam junto com ele ali, e ele toma gastando tudo, e começou a gastar, começou a financiar tudo. As farras eram exatamente financiadas por ele, ele que estava no comando de tudo. E logo teve um monte de amigos, um monte de pessoas que ele construiu, por conta desse dinheiro, e por conta de patrocinar tudo aquilo que ele estava vivendo naquela cidade que ele chegou, disse Jesus. Só que disse Jesus que, de repente, apareceu um período de fome no lugar. A região entrou numa crise muito grande, e aí a comida começou a ficar escassa, o dinheiro foi se acabando dele, e ele não investiu dinheiro em nada, disse Jesus, e não demorou muito o dinheiro, foi se acabando, se acabando, se acabando. E quando ele se viu, ele estava sem nenhum tostão no bolso, morando numa cidade estranha. Mas ele se lembrou o seguinte, que quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, ele fez muitos amigos com o dinheiro da herança que ele tinha, então ele pensou, eu vou atrás dos meus amigos. Vou dizer para ele que agora quem está na pior sou eu, não estou financiando mais nada, mas agora eu estou precisando de ajuda. E ele foi atrás dos supostos amigos que ele fez por conta do que ele investia, por conta do que ele patrocinava, aí de repente ele percebeu que ele não tinha amigos. Os amigos fugiram, os amigos não se declaravam mais amigos, e ele caiu na pior situação que você possa imaginar. É quando você cai numa realidade de uma situação que você não imaginava, descobrindo o quê? Que aqueles amigos que ele havia construído lá naquela cidade, não eram amigos dele, eram amigos do dinheiro dele, daquilo que ele podia proporcionar. No momento em que acabou o dinheiro, acabou também a amizade. É muito importante você ter essa sensibilidade, de perceber até que ponto as pessoas são realmente suas amigas, ou amigas daquilo que você tem condição de poder proporcionar. Porque se às vezes, pode acontecer, se a amizade que você tem, são amizades que estão pautadas unicamente naquilo que você representa, naquilo que você pode proporcionar para a pessoa, naquilo que você tem para disponibilizar, na hora que você não tiver nada para dar, não tiver nada para disponibilizar, fatalmente a amizade vai acabar. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, ele se viu perdido, ele começou a andar atrás dos amigos, e os amigos começaram a lhe virar as costas. Ele entrou em desespero, porque ele tinha que sobreviver. E o que ele fez? Ele arranjou um trabalho. Qual era o trabalho? Cuidar de porcos. Era um trabalho que ninguém queria, mas era o que ele podia realmente fazer para poder se manter vivo e sobreviver. E esse era um trabalho mais humilhante para um judeu, cuidar de porcos. E ele foi cuidar dos porcos. E disse Jesus, que cuidando dos porcos, ele comia alfarrobas. Era um leguminácio amargo que ele começou a comer lá, para poder se manter vivo. Era um leguminácio que o pessoal tirava para dar para os porcos. Ele separava também esse leguminácio e tentava comer também, para poder se manter vivo. E a vida dele assim caiu. A qualidade de vida dele foi lá para baixo. Aquilo que ele era, de repente, deixou de ser. E ele começou a viver numa situação tão difícil, numa pindaíba, é a palavra correta, uma situação de total carência, total necessidade. E o que era pior na cabeça dele, é que ele era filho de um pai rico. Ele era filho de um pai rico. Ele não precisava estar naquela situação, mas ele se colocou naquela situação por conta da precipitação e por conta, acima de tudo, da ruptura que ele se permitiu de romper com quem era a bênção na vida dele, e ele não podia romper. A palavra diz que o pai esperava a volta daquele filho. Ele ficava todo dia olhando no alpente da casa. um dia o meu filho volta, um dia o meu filho volta. E esse ensinamento é um ensinamento bom para a gente entender uma coisa. Geralmente, quando alguém sai da igreja, alguém diz assim, olha, eu não voltei para a igreja mais, porque ninguém foi atrás de mim. Só que quando você sai por sua conta, não é para ir atrás, é para esperar você voltar. o pai não foi atrás daquele filho. Ele esperou. Esperou a necessidade de bater e ele perceber que o lugar dele era o lugar de onde ele havia saído. E sabia que ele ia voltar, todo dia esperava ele. E um dia ele está sentado lá no meio dos porcos, ele pensou, poxa, eu estou na pior aqui, mas o meu pai, ele tem condições, e o menor empregado lá na casa do meu pai tem comida à vontade para comer e eu que sou filho, estou aqui na pior, passando o maior sufoco. Ele pensou, ele refletiu, eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou chegar lá com ele e vou dizer, papai, olha, eu sei que eu errei, mas eu quero que o senhor me trate como o menor dos seus empregados. Isso para mim já é suficiente. Ele resolveu voltar para tentar reconstruir exatamente os laços que tinham sido quebrados com a ingratidão, com a irreverência, com o desrespeito que ele teve com o seu pai, mas ele teve a coragem, ele passou por cima do orgulho dele, passou por cima exatamente da resistência, do coração orgulhoso e resolveu voltar para casa em uma situação totalmente humilhante, achando até mesmo que o pai ia chegar com ele e ia simplesmente tripudiar em cima dele por conta daquela situação em que ele estava. Talvez isso passava pela cabeça dele, achava que ia ser tripudiado e quando ele voltou, ele queria dizer para o pai que ele entendia o que ele tinha feito, saber da condição dele, mas ele só queria ser aceito novamente. até que ele tomou a decisão sábia de voltar. E disse Jesus que quando ele voltou o pai de longe viu o filho e olhou e disse aquele é meu filho que está voltando para casa. Ele imediatamente desceu e disse prepara uma festa aí, meu filho está voltando, prepara uma festa. E o menino chegou quebradão. Se não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar roupa, devia estar magro. É o desespero de qualquer pai para qualquer mãe é ver um filho magro, não é? Não sei se a mãe de vocês é assim, quando você está magro, mas você está magro, precisa comer, aquela preocupação. E o pai sabia que o filho estava magro, viu ele, estava descaído, estava totalmente enfraquecido, pés no chão, descalço, agora nem sandália ele tinha macho, tudo se acabou durante esse tempo que ele passou fora. Estava esqualido e ele voltou para casa, quando ele voltou o pai ficou esperando, quando ele chegou em casa Jesus disse que o pai correu lá para poder abraçá-lo. Ele nem conseguiu dizer para o pai dele que ele queria ser tratado como um empregado. O pai chegou e disse imediatamente arranje logo uma sandália para colocar nos pés dele. Está na Bíblia. As alparcas, coloco no pé dele, por que isso? Porque naquela época só quem andava descalço eram os escravos, os escravos. Só escravo andava descalço. e ele não era um escravo, ele se colocou numa situação de escravo. E a primeira coisa que o pai disse foi coloca a sandália nos pés dele e mandou colocar a sandália. E depois que mandou colocar a sandália disse coloca o anel no dedo dele imediatamente. E foi colocado o anel no dedo dele. Por que Jesus falou essas coisas? Porque a aliança tinha sido quebrada. No momento então que ele tomou essa decisão precipitada que ele se afastou ele rompeu totalmente com o pai dele. Aquela aliança que existia deixou de existir por conta daquela decisão. A decisão dele o colocou numa situação de escravo. A decisão dele o colocou naquela situação deplorável e como ele estava voltando o pai então estava agindo para poder restaurá-lo. Disse coloca uma roupa nova nele e foi colocada uma roupa nova nele diz a palavra de Deus. e depois que tudo isso foi feito a palavra fala que ele mandou matar alguns bezerros para fazer uma churrascada para ele. E houve uma festa dentro da casa com a volta dele. O filho mais velho disse poxa para mim o senhor nunca deu essa festa esse meu irmão ingrato para caramba que foi embora a volta agora o senhor faz a maior festa para ele e o pai disse não é que você eu sempre tenho comigo disse pai mas esse meu filho não ele estava perdido mas hoje ele foi achado diga a glória a Deus porque que Jesus contou essa parábola para passar para você uma coisinha esse pai representa Deus esse filho representa nós Jesus contou essa parábola para tentar chamar a nossa atenção da disponibilidade de Deus de nos receber por quê porque às vezes pode acontecer na nossa vida esse afastamento às vezes acontece um dia eu conversava com um rapaz e ele choroso comigo começou a se lamentar dizendo pastor Paulo eu sou da igreja desde criança que os meus pais me levaram aí eu fui crescendo na minha adolescência eu continuei firme na igreja depois eu fui para a faculdade durante o período eu continuei firme nas minhas convicções depois eu me formei comecei a ganhar dinheiro através da minha formatura a minha profissão e me esqueci de tudo ele falou rompi com toda uma história que eu tinha e me afastei e fiz as coisas mais absurdas que o senhor possa imaginar e eu lhe confesso que eu tenho a vontade de voltar para Deus mas eu tenho vergonha porque eu não me sinto digno ele falou assim eu me sinto totalmente indigno de tudo aquilo que foi a minha vida que eu estou vivendo agora e eu tenho sentido uma necessidade de Deus tremenda mas eu estou bloqueado ele fala por conta de todas as coisas que eu fiz por conta das coisas que eu me permiti eu que sabia como deveria agir eu que sabia as atitudes que deveria tomar não zelei por essas coisas e me perdi de uma série de coisas que eu não vou comentar com vocês aqui porque não interessa mas coisas absurdas e agora eu não me sinto com cara de voltar para Deus eu disse para ele pois é aí que você se engana não importa o que você tenha feito o importante é você voltar e restaurar a sua aliança não importa o que possa ter acontecido mas se Deus tem tocado em você para que você volte com certeza essa é uma obra do Espírito Santo tentando dizer para você que para Deus não é prazeroso que você continue no lugar que você está que você continue no seu distanciamento sem um compromisso que você já teve em algum momento da sua vida é muito ruim quando você começa a se bloquear na volta para Deus porque muitas vezes as pessoas começam a estabelecer regras para si mesmo para poder se permitir a condição de poder voltar para Deus e para voltar para Deus você não precisa se impor condições nem regras você só precisa voltar nenhuma dúvida com respeito a aquilo será que Deus vai me querer de volta será que Deus me aceita ele diz que aceita seja lá qual for a condição mas as vezes nós nos bloqueamos muitas vezes Deus tem nos perdoado mas nós não nos perdoamos muitas vezes a gente sabe que nós fomos alcançados pelo perdão de Deus mas nós continuamos nos condenando nos sentindo completamente indignos é necessário que você volte para Deus não importa qual seja a tua situação e a sua condição você precisa dele somente voltando a ele é que é possível nos tirar de qualquer situação de escravidão que porventura nós estamos submetidos as vezes a situação que nos amarra é uma situação de escravidão real as vezes nós estamos escravos de uma situação escravo de um vício escravo de qualquer outra coisa que nos prende que nos amarra mas essa volta ela proporciona para nós exatamente a possibilidade de termos essa convivência esse relacionamento com Deus restaurado e fica claro aqui nessa passagem da palavra de Deus que o pai sempre está pronto para nos receber não importa quem você seja não importa o que aconteceu não importa realmente o que você tenha feito o que importa é que o pai sempre quer receber você ele sempre tem a intenção de te restaurar mas Deus não pode restaurar você se você não se predispor a ir até ele e se permitir o agir dele na sua própria vida porque quando da nossa parte há esse rompimento essa ruptura a ponto então de nos separarmos dele não é ele que vai atrás da gente mas ele espera que você volte que você volte para que ele possa te mostrar que ele está totalmente disponível para poder fazer na tua vida aquilo que só ele pode fazer de repente o resultado desse rompimento desse afastamento tem sido tristeza a vida que não consegue dar certo em nada as coisas que perderam o rumo porque quando você sai que você está lá longe essas coisas acontecem você perde totalmente a blindagem que Deus estabelece naqueles que são seus e que estão aliançados com ele e na hora então que você se predispõe a voltar Jesus Cristo Deus sempre está disposto a receber e a restaurar nos tirar da condição de escravos colocar uma sandália nos nossos pés e colocar uma aliança em nossos dedos para poder recuperar aliança que muitas vezes é rompida por conta de decisões precipitadas então sempre é hora de se acertar com Deus sempre é hora de se acertar com Jesus e se você está aqui nesta noite talvez nessa condição você sabe que muita coisa ficou para trás você sabe que você não é nem a metade daquilo que você já foi você sabe quem você era e você tem total consciência daquilo que você é hoje de repente você que está aqui saiba que existe em você uma marca que foi quem sabe colocada desde muito cedo em você da qual você não tem como fugir dela existe uma essência em você e essa essência que está plantada em você é uma essência de Deus se você sabe tem certeza que ela está plantada em você então você sabe o lugar que você tem que ficar aonde você precisa frutificar e a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a consciência das coisas e fazer como fez esse filho segundo o que falou Jesus essa é a parábola do filho pródigo o que é que significa a palavra pródigo significa gastador gastador é o significado era isso que era a vida dele mas depois daquela volta ele veio e se restabeleceu na presença de Deus diga a glória a Deus olha tem um salmo que eu acho muito interessante que é o desespero de alguém que teve a infelicidade de se afastar de tudo o salmo começa dizendo assim assim como a corça suspira pelas águas ele fala esse salmo é um dos filhos de Coré quem eram os filhos de Coré com certeza o Coré foi aquele camarada que a terra engoliu ele porque ele se levantou contra Moisés ele se rebelou contra Moisés e criou um mutim eram os três sujeitos rebeldes chamado Coré Dotã e Abirão eles se levantaram contra Moisés e levantaram setenta homens príncipes nobres contra a liderança do Moisés Moisés ficou aperreado com aqueles setenta e juntamente com Coré Dotã e Abirão Deus teve que intervir falar com o povo dizer olha eu estou do lado é do é do Moisés Deus falou vocês podem ser setenta mil mas quem eu escolhi foi Moisés e diz a Bíblia que a terra abriu e o Coré foi engolido com a família dele mas alguns filhos ficaram alguns filhos não morreram não e talvez esses filhos em viaquela situação traumática que aconteceu com o pai eles perderam o contato perderam a fé perderam o envolvimento com Deus mas eles sabiam que precisavam voltar e um deles escreveu esse salmo que é o salmo 42 se você vai ler está escrito filhos de Coré está escrito quem escreveu o salmo foi um dos filhos de Coré que foi esse camarada que teve o buraco aberto e a barraca dele foi para o buraco olha o que ele fala aqui como suspira a coça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma ele fala ele sentia a necessidade de Deus mas ele estava machucado ele estava magoado estava ferido e ele começa a falar a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo aí ele se perguntava quando eu irei e me verei perante a face de Deus quando é que eu vou voltar para ficar diante dele novamente aí ele pega vai as minhas lágrimas tem sido meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está tu está assim onde está teu Deus que de repente permitiu aquela situação com o teu pai ele dizia lembra-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão e festa ele falando que ele se lembrava que quando ele estava na frente que ele estava envolvido com as coisas de Deus que ele ia na frente guiava o pessoal em procissão para a casa de Deus ele tinha o trabalho dentro da igreja e agora ele não tinha mais por que estás abatido a minha alma por que te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o levarei a ele o meu auxílio a ele meu auxílio e Deus meu sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Alteiro de Mizar eu me lembro quando o Senhor realmente se manifestou lá no monte nas terras quando nós voltávamos para casa ele estava se lembrando de tudo um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim ele falou que ele viveu um momento muito difícil contudo o Senhor durante o dia me conceda a sua misericórdia e a noite comigo está o seu cântico uma oração ao Deus da minha vida ele falava tem mais alguma coisa? digo a Deus minha rocha por que te ouvidaste de mim? por que o Senhor se afastou? por que de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? ele fala esmigalha os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo teu Deus onde está? e ele estava naquela situação de reflexão onde ele tinha somente uma nostalgia do momento bom da vida dele com Deus e o que eu tento dizer para você com essa palavra que eu preguei hoje não viva a nostalgia talvez todos os momentos bons espirituais da tua vida estão ligados a um passado mas o teu presente você não viveu mais aquilo que você já viveu e a palavra está tentando dizer para você uma coisa interessante para você voltar se acertar com o teu pai ele vai colocar a sandália nos teus pés colocar o anel no teu dedo e você não tem nem noção do que é que ele tem preparado para você viver porque a Bíblia diz de uma forma bem clara que o melhor de Deus sempre vem depois você está me entendendo o melhor de Deus sempre vem depois então essa minha palavra de hoje que eu senti vontade de pregar é uma palavra de restauração talvez Deus está precisando falar com muitas pessoas aqui dizendo para você olha você precisa se acertar comigo não foge de mim não dá para fugir de Deus toda vez que você tenta fugir de Deus você entra em turbulência vocês lembram do profeta que tentou fugir o que aconteceu ele fugiu 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 deu um temporal e foi uma turbulência violenta na vida dele porque ele queria fugir não adianta fugir quanto mais você foge mais turbulência vem na sua vida por que? por que que acontece isso? porque você é de Deus e quando você é de Deus Deus não tem nenhum plano de perder você não tem plano B para Deus só tem um plano A e o plano A é te trazer para a presença dele diga a glória a Deus então se nesta noite você está aqui A você é crente velho você é antigão só que já não é mais a mesma coisa com você não você já se decepcionou já decepcionou também outras pessoas você já questionou você já ficou longe você já começou a fazer coisa que um tempo atrás você nunca imaginou que você faria de repente você já fez coisas que você reprovava você de repente se viu fazendo e parece assim que a tua vida foi se descaracterizando num processo lento de tentar descaracterizar você para tentar te afastar e te distanciar cada vez mais mas nesta noite eu digo para você de uma forma profética Deus está te chamando para renovar a tua aliança para renovar a tua aliança para estabelecer um tempo novo e te mostrar que Ele é o Deus da tua vida e que você pode andar por onde andar mas Ele precisa te trazer para a presença dEle novamente amém que essa palavra sirva para você e sirva para centenas de pessoas que estão nos assistindo agora pela internet Deus está chamando você de volta você não está ouvindo isso por acaso não está ouvindo porque Deus está tentando dizer que você é dEle e que Ele precisa que você volte que você deixe de ser uma corça que suspira pelas águas mas que você seja uma corça que tenha a água da vida em você e que faça de você aquilo que você sempre foi uma pessoa de Deus amém que Deus te abençoe no nome de Jesus vamos orar Deus te abençoe Deus te abençoe